Eu não traio ela, não Sim, gente! Meu Deus Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é forte Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro Contigo Agora o mais alto que você puder É sem amor Porcaria Calibre Calibre o copo Que hoje é dia Bota pra cima que é mais uma do GG! Vem carnaval Vem baile da Santia de Verão Vem, vem, vem! Quem ama putaria Bota a mão pra cima Eu não traio ela, não Nunca vou separar Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero é todo dia Quem tá feliz Não piga, bota a mão pra cima Eu disse Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mão! Eu quero ouvir, Salvador! Eu te amo, putarinha Eu ecalibre o copo Que hoje é dia Até sento na puta Ei, eu ecalibre o copo Que hoje é dia Até sento na puta Ei, eu ecalibre o copo Eu não traio ela, não Nunca vou separar Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Joga a mão! Eu te saio do chão Ecalibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Ecalibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Ecalibre o copo Desce que hoje é dia Eu vou na puta Ecalibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Ecalibre o copo Ecalibre o copo Coisa ali Não traio ela, não Canta junto, canta junto Nunca vou separar Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais Eu quero ver o Se Liga no Pina cantando Quem curte o Léo Santana Faz o L aí, faz o L Joga a mãozinha pra cima Joga a mão em cima Vem por nós Mais uma vez, eu quero ouvir Ecalibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Ecalibre o copo Que hoje é dia É mais uma Ecalibre o copo Desce que hoje é dia Eu vou na puta Ecalibre o copo Valeu, xará!